Bom dia, pessoal! A gente acabou de chegar em casa, a gente foi passear hoje Eu e o Pongo, né? Levar ele na rua um pouco E agora eu comecei a levar ele na rua movimentada Porque até agora a gente sempre levava ele só no... Tô toda vermelha, né? Só na fazendinha aqui perto, no campo, né? Aí cada vez que a gente ia aqui pra cidade com ele Ele agia assim que nem um cachorro louco Então eu comecei agora a levar ele pra outro caminho aqui Em volta de onde a gente mora Pra ver se ele acostuma com carros passando na rua, com pessoas e tal E foi super bem, né Pongo? Agora a gente tem que repetir essa lição todos os dias Agora eu vou fazer um chazinha pra mim Porque eu preciso de editar Eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar Eu não sei quantas vezes por dia eu tenho que vir e arrumar esse tapete Não pode latir Ah, ah, ah Gente, eu tava aqui editando E quando eu entro em editando, modo editando Eu esqueço do mundo e da vida Agora eu vou ver que já é quase uma hora da tarde Dez pra uma Eu não almocei ainda E eu tenho que sair já daqui a pouquinho Pra levar o carro na garagem Porque tem um negócio lá pra arrumar Então a gente vai rapidinho só aqui embaixo Né? Pra você fazer as suas necessidades Porque eu não quero correr o risco de deixar ele em casa Sozinho, sem ter descido Vamos lá? E tá prendendo, né? Não pode prender Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma 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 Eu vi o cachorro da vizinha ali embaixo E agora ele não quer subir Vem, abu Isso Sit Sit Muito bem Corta Opa, não tranquei Pronto Pronto, agora eu tenho sete minutos pra tirar minha comida do forno Comer e sair pra levar o carro Senão eu vou me atrasar A gente resolveu se livrar do nosso micro-ondas Porque nos falaram que faz mal usar o micro-ondas Então cada vez que eu tenho que esquentar a comida Eu tenho que colocar a comida na panela Então hoje eu tinha um pouquinho de legumes E um pouquinho de creme de champignon E eu resolvi colocar tudo um em cima do outro assim E colocar no forno pra esquentar Porque eu não ia ter tempo de esquentar na panela E eu tô desconfiada que isso vai ser aquele tipo de comida assim Que fica maravilhoso Mas que você nunca mais vai repetir Porque é resto em cima de resto Pior que combinou Talvez a gente tenha que repetir isso daqui Eu tenho que ir Não consegui comer nem metade da minha comida Mas depois eu como Senão eu vou me atrasar demais O Blue, eu já volto, tá? Cheguei cinco minutos adiantado E agora eu vou ter que ficar esperando aqui no carro frio Porque eu acho desperdício ficar com o carro ligado por cinco minutos Só pra ficar quentinha Probleminhas resolvidos Eles disseram que ia demorar quinze minutos Levou meia hora Mas tudo bem, tá ótimo Tudo resolvido Tudo funcionando de novo E agora eu tô indo pra casa Porque eu não paro de pensar naquela comida que eu tava comendo Tava muito bom Tô com fome ainda Mas enfim Vamos voltar a editar agora Aparentemente nenhum dano Agora ele sempre faz isso quando a gente chega em casa Ao invés de ficar aqui pulando na gente Ele sabe que ele tem que ir pra caminha dele Porque daí ele ganha oi mais rápido Aí ele fica lá Olhando pra gente com esses olhão Assim esperando Onde for Tá esperando ganhar oi, né? Você tá esperando oi? Isso é a minha sobremesa E o resto E o resto é a sobremesa do Pongo Porque ele adora laranja Boa tarde, boa noite minha gente Boa noite Pongo Acabei de chegar em casa Depois de um dia corrido de trabalho A Carol foi me buscar na estação de trem A gente já deu uma volta com o Pongo Comprou uma comidinha gostosa Agora a gente tá aqui, ó Com roupa de ficar em casa Pra ficar juntos Relaxar E brincar Trinta vezes por dia Falei pra vocês hoje É tão bom chegar em casa E perceber que Essas duas coisas lindas aqui Estão esperando Com muita vontade de ficar comigo Isso é a melhor parte do meu dia O que vocês esperam dos nossos vlogs? Vocês têm gostado dessas conversas Que a gente tem feito sobre Adoção, filha, etc Ou vocês gostam mais de ver O nosso dia a dia? Ou vocês gostam mais Só de ver coisas incríveis Que a gente faz assim Quando a gente vive altas emoções? Porque depois do Natal A gente vai parar de postar todo dia, né? Mas eu não gostaria de voltar A postar só uma ou duas vezes por semana Isso eu acho muito pouco também Eu acho legal quando você tem um ritmo assim E... Né? Enfim Eu vou falar mais uma coisinha por hoje E daí eu prometo que eu paro por hoje, tá? Eu só queria mostrar pra vocês Uma ideia de presente de Natal Se você ainda não comprou todos os seus presentes de Natal E não tem mais ideia do que comprar Pra sua família, pros seus amigos e tudo mais Eu queria indicar uma coisa Que a gente comprou já um ano atrás Que foi esse calendário aqui Que foi esse calendário aqui Ele é pintado à mão assim, né? Aquarela pintado à mão Eu achei ele lindo, lindo, lindo E o que tem de mais especial nele, na verdade É que ele é feito por uma mãe Uma pessoa que eu conhecia através do YouTube E ela é uma pessoa, um casal que tá tentando adotar uma menininha da África E essa menina se chama Joy Então o nome do canal deles é Our Joyful Journey A nossa jornada alegre, né? E nesse canal eles contam toda a história até agora De como foi Eles estão tendo muita dificuldade pra trazê-la pra casa Desde o ano passado ela tá fazendo esses calendários pra vender Pra arrecadar dinheiro pras viagens deles pra lá Porque pra adotar de lá Eles precisam passar a família inteira Morar um ano lá Na Uganda E... Pra poder fazer a adoção valer, né? E eles já estão há anos nesse processo E eles não conseguem Não conseguiram até agora trazer a Joy pra casa Então... Eu acho que é uma causa, assim É um presente lindo É super útil Não é tão caro, assim Apesar de que, claro Não é o mais barato Se você for comparar com um calendário de mercado Mas eu acho que o que você paga a mais em cima dele É... Sabendo que vai pra uma boa causa Que vai ajudar essa família a trazer essa menina pra casa E esse ano eu já encomendei o meu pra 2018 E ela fez... Esse ano ela fez retratos De rostos, né? De pessoas E ficou... Quando eu vi o dia 2017 Eu pensei Ai que linda Ela tem jeito, né? Pra pintar Quando eu vi esse daqui Eu falei Meu Deus Ela não tem jeito Ela pinta Ela pinta Vou mostrar pra vocês rapidinho Esse é o de 2018 Só pra vocês terem uma ideia Essa é a Joy Essa é a menininha Que eles estão tentando trazer pra casa Eu não vou mostrar todos Pra não... Né? Não perder a graça Se vocês tiverem vontade Tiverem interesse De procurar esse calendário pra comprar Eu vou deixar o link do canal dela E o link pra comprar o calendário Aqui embaixo Na descrição desse vídeo E se você não tá participando ainda Do nosso sorteio Que a gente tá fazendo Um sorteio de Natal Com produtos bem legais Bem gostosos Se você não viu o vídeo ainda Eu vou colocar aqui em cima Isso Corre lá que ainda dá tempo O sorteio vai ser feito Em quatro dias Pelo que você é grata hoje, querida? Batata frita Sério? Sério Sério? Bem sério Eu sou grato por vocês Nessa vida de YouTube Nessa vida de vídeos A gente faz contato com pessoas E a gente acaba Criando relacionamento com pessoas E hoje eu sou De uma maneira muito sincera Grata por vocês Que participam com a gente Muito obrigado por isso Então boa noite Nossa, agora eu me senti mal De agradecer pra batata frita Você deveria mesmo Se sentir mal por isso Então dá boa noite Pra eles comendo batata frita Boa noite, gente Espero que vocês possam Comer muita batata frita também Até o fim da vida Obrigada por assistir Boa noite Até amanhã Gente, muito obrigado De verdade Por participarem Obrigado pelos comentários De vocês Pelos desejos De filhos De sucesso na adoção E tudo mais Isso é muito especial Até mais Música 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 Amém